Hoje nós estamos aí com a ausência do baixo, né Rafa? Mas eu gosto desse ambiente intimista, eu gosto desse tempo assim com violonzinho, pessoal é... deixa eu aqui encontrar aqui... Pois bem, queridos, hoje nós vamos dar continuidade à série Pecados Intocáveis, semana passada nós falamos sobre o pecado da impaciência, né, alguns de vocês certamente se identificaram e Deus vai nos dar graça porque Jesus também morreu pelo nosso pecado da impaciência hoje nós vamos falar sobre o pecado, o pecado do orgulho o pecado do orgulho e veja só que pérola me apareceu ontem na reunião pastoral reunido eu, o Reverendo Robson, Orlando e o Ronald Ronald, toda terça-feira a gente se reúne para orar, para conversar um pouquinho e aí, olha a pérola que o pastor Robson compartilhou conosco enquanto eu falava a gente falava do tema que a gente ia abordar hoje tenho orgulho de ser humilde essa é boa, né? achei o máximo, ele falou, falei, vou anotar essa aqui, não posso deixar de anotar tem gente que fala assim, não, eu não sou orgulhoso não e quase que reverbera ou que cita de modo literal, né? eu não sou orgulhoso, eu tenho até orgulho de ser humilde eu tenho orgulho de ser humilde, é muito boa, né? muito boa mas veja só, vamos abrir o texto em Marcos no capítulo de número 7 Marcos 7 antes de ler o texto, eu quero dar as boas-vindas aos irmãos que estão entre nós já conheci uma família querida ali com as crianças, o casal vocês são muito bem-vindos em o nosso meio, tá? e depois desse momento devocional já digo de antemão que está aqui o presente que eu vou lhes passar as mãos e se tiver mais alguém nos visitando nessa noite eu convido até a Magali para me ajudar aí, para a gente entregar de presente aí esse kit de livros de literatura preciosa que vai abençoar a sua vida olha o que está escrito em Marcos assentado como vocês estão capítulo 7 esse texto, o Senhor Jesus proferiu esse texto quando os fariseus, os escribas estavam censurando os discípulos porque eles estavam se alimentando sem lavar as mãos supervalorizando a tradição em detrimento do mandamento de Deus e aí o Senhor Jesus faz uma um alerta uma censura uma advertência e registra para mostrar que a impureza está no fato de que o nosso coração é essa fonte gestadora de impureza capítulo 7, 21 diz assim porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios a prostituição os furtos os homicídios os adultérios a avareza as malícias o dolo a lascivia a inveja a blasfêmia e olha aí a soberba e a loucura ora todos estes males vem de dentro e contaminam o coração obviamente que o Senhor Jesus não estava sendo aqui exaustivo na montoeira de coisas que o nosso coração gesta o apóstolo Paulo apresenta outras listas na carta aos gálatas em Colossenses você pode visitar depois a carta aos efésios e você vai constatar essa questão aí agora veja só eu quero mostrar para vocês para que a gente tenha condição de entender intelectualmente biblicamente sobre a gravidade do pecado vejam no antigo testamento alguns textos que eu peguei em provérbios só em provérbios o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal a soberba a arrogância o mau caminho e a boca perversa eu os aborreço provérbios 16 5 diz assim abominável é ao Senhor todo arrogante de coração é evidente que não ficará impune provérbios 16 versículo 18 diz assim a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda aquele que é orgulhoso é o que o texto está dizendo o seguinte olha em algum momento ele vai tombar e no novo testamento olha só o que diz o novo testamento meio que tomando o texto na verdade Tiago e Pedro estão pegando o texto de provérbios e ensinando em suas cartas nas suas epístolas Tiago 4 versículo 6 diz assim antes ele dá maior graça pelo que diz Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes e Pedro diz assim rogo igualmente aos jovens sede submissos aos que são mais velhos no trato de uns com os outros fingivos todos de humildade porque Deus resiste aos soberbos contudo aos humildes concede a sua graça humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno vos vos exalte diz a palavra de Deus tanto Tiago quanto Pedro trazendo extraindo lá de provérbios capítulo 3 eles vão usar a expressão Deus resiste aos soberbos no grego a ideia de resistir aqui é a ideia de colocar-se no caminho o que eles estão dizendo é o seguinte Deus se coloca no caminho de uma pessoa que é arrogante para abatê-la seria alguma coisa para nos ajudar a entender você se lembra do profeta Balaão que é contratado para amaldiçoar o povo e ele teimosamente na segunda vez resolve ir com orientações de Deus e de repente a mula na qual ele estava montado ela resistia empacou e não queria ir e ele não conseguia ver o que estava acontecendo e na verdade estava no caminho dele o anjo do senhor com a espada para abatê-lo então essa é a ideia a pessoa arrogante de Deus se coloca no caminho para derrubá-la se insistir Deus vai fazer tombá-la veja só uma vez eu eu conversava com um professor uma pessoa que se reunia na nossa comunidade um bom professor eu gostava de ouvi-lo algumas vezes até coloquei para pregar e um dia eu notei que ele só vinha para a escola dominical no dia que ele ia dar aula no dia que ele ia dar aula ele vinha aí eu pastoralmente o procurei falei fulano eu percebo que você só comparece à escola dominical nos cultos de domingo de manhã quando você vai dar aula por que você não está frequentando a sala na qual você é professor e ele falou não porque o que está sendo dado lá eu sei tudo já sei tudo aquilo ele não entendia eu precisei alertá-lo mas ele não entendia que ele na verdade ele entendia ou ele estava tão orgulhoso tão ensimesmado que ele achava que ele não tinha mais nada para aprender pelo fato dele já ter estudado aquele conteúdo ele achava que os outros professores com personalidade diferente com outro jeito diferente de ensinar não tinha nada para ensinar e eu falei com ele fulano essa postura sua é uma postura de arrogância de uma pessoa orgulhosa só quem é orgulhoso que está tão envolvido com essa roupagem diz que não tem nada para aprender que não tem por que ir para a sala onde ele leciona porque afinal que os outros professores colegas irmãos vão ensinar ele já sabe tudo quer ver uma outra roupagem que é uma característica de orgulho está relacionada à questão de perdão às vezes a gente é ofendido e às vezes a pessoa nos procura para pedir perdão e a gente se fecha a gente não libera o perdão porque a gente está tão a gente supervaloriza a nossa honra que a gente não quer conceder o perdão e achamos que a nossa honra é maior do que a honra de Cristo enquanto que se por um lado Cristo nos perdoou e nos ensina e nos incentiva nos ordena na verdade a perdoar quando a gente se fecha e não quer perdoar você é tão arrogante que você acha que a sua honra é maior do que a honra de Cristo às vezes isso acontece no casamento sabia às vezes a gente ofende o cônjuge e a gente se fecha mesmo que o outro venha e fale assim me perdoe não era isso e tal e se humilha e admite e a gente não a gente fica ali porque afinal de contas a nossa honra foi manchada e nós não queremos admitir que ela tem algum tipo de ranhura e nos esquecemos que às vezes estamos arranhando a honra do outro também e aí colocamos a nossa honra acima da honra de Cristo ora se Cristo nos perdoou nós somos incentivados e motivados pelo perdão de Cristo a perdoar e se a gente se fecha e recua é um sintoma de um espírito contaminado pelo vírus do orgulho pense nisso talvez você você veio você pensa naquela frase que conversávamos eu e o reverendo Ropes eu tenho orgulho de ser humilde eu não tenho nada para me arrepender porque afinal de contas mas olha só essa frase de John Stott teólogo britânico já falecido mas olha só que preciosidade o orgulho é o nosso maior inimigo e a humildade é a nossa maior amiga Santo Agostinho ele disse que a humildade é o recipiente de todas as graças e Marta Lloyd-Jones disse que humildade é você não querer ser nem menor e nem maior é a medida certa de quem você é em Cristo então essa frase é magnífica na minha opinião a frase de John Stott alguns casos de personagens para conhecer eu não vou me ater a eles mas nós temos dois aí eu estou pegando um do antigo testamento o caso Nabucodonosor o rei famoso rei da Babilônia nós temos esse registro no profeta Daniel e esse homem ele está tão orgulhoso das conquistas da pompa do seu reino do seu poder de como que ele venceu as nações de como que o seu reino tem se expandido e tem sido reconhecido de modo universal dentro daquela configuração de mundo e ele abriga no seu coração esse orgulho e Deus traz uma sentença para ele dizendo que vai mudar a disposição dele vai tornar a disposição dele em uma disposição animalesca vai fazer com que ele viva como um animal por conta do seu orgulho e ele passa a viver como bichos viver no mato comer capim viver como um boi as suas unhas crescem seus pelos crescem e ele está lá meio que insano enlouquecido porque Deus está punindo ele Deus estava punindo Nabucodonosor por conta do seu orgulho até que depois ele se arrepende e aí ele mostra que toda a pompa que toda a conquista que ele fez na verdade tem a ver com Deus no versículo de número 34 vou vou encurtar aí a leitura diz assim mas ao fim daqueles dias do tempo em que ele passou a viver o arrelento eu Nabucodonosor levantei os olhos ao céu tornou-me vir o entendimento e eu bendice o altíssimo e o louvei e glorifiquei ao que vive para sempre cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração todos os moradores da terra são por ele reputados em nada e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer quem fazes que fazes tão logo tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes e fui restabelecido no meu reino e a mim e se juntou extraordinariamente e a mim se juntou extraordinariamente grandeza agora pois eu Nabucodonosor olha só a mudança louvo exalto e glorifico ao rei do céu porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos e pode humilhar aos que andam na soberba irmãos o pecado da soberba é um pecado de satanás o diabo é soberbo ele quis ser igual a Deus ele quis estar no lugar de Deus e por isso ele foi jogado para a terra por isso ele foi punido o segundo caso no novo testamento é o caso de Herodes a igreja crescendo e esse personagem ele no capítulo 12 ele matou o irmão do apóstolo João Tiago e está com Pedro preso também para matá-lo porque ele percebeu que aquilo é legal coisa de político político gosta de apresentar um tipo de circo de coisas que a multidão fica eufórica e esquece dos problemas e o tipo de governo injusto que eles estão empreendendo isso é bem tipo de político autoritário que gosta de manipular as massas ele dá aquela coisa para o povo dar risada aquela coisa toda de encenação teatro eles gostam de fazer isso e com esse homem não é diferente só que o versículo de número 21 diz assim em dia designado um dia de discursar um dia de ir para a tribuna com seu discurso Herodes vestido de traje real assentado no trono dirigiu-lhes a palavra se dirigiu ao povo com seu discurso e o povo clamava é a voz de um Deus e não de homem que oratória que discurso que eloquência no mesmo instante o anjo do Senhor o feriu e por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes respirou diz o texto da palavra de Deus eu penso que essa coisa que envolve a comunicação está falando aqui de um político mas é uma coisa reverendo que deve alertar a gente que lida com a comunicação a gente que é pregador sabe Lucas a gente que ensina que de repente as pessoas podem chegar nos nossos ombros dizem eu vi alguém falar o seguinte que a gente tem mais dificuldade de lidar com os elogios do que com as críticas a gente lida melhor com as críticas do que com os elogios ele pode inflar você os pregadores precisam tomar muito cuidado os professores de escola bíblica dominical quem quer que ensine porque às vezes pode alguém sussurrar no seu ouvido falar que mensagem que fabuloso que o Senhor foi hoje e aí a gente esquece de transferir e lá no coração está aquele resquício do orgulho e a gente fala assim de fato a gente reproduz a música de Roberto Carlos esse cara sou eu aí Deus Deus não divide a glória dele com ninguém equivocam-se aqueles que acham que estão no centro do universo vocês já viram aqueles pregadores que as pessoas admiravam demais e foram meio que colocando eles num pedestal e eles não souberam lidar e de repente eles caíram na igreja presbiteriana a gente tem a história de pelo menos um que hoje quem escuta os discursos pelo menos eu é cada insanidade cada loucura que o cara reproduz se bem que alguns do nosso rebanho parece que ainda escutam essas coisas porque ele começou a achar que ele era o cara porque afinal de contas ele fechava os olhos e falava 30, 40 minutos sem abrir os olhos assim com muita maestria de fato ele tem um intelecto diferenciado muito cuidado cuidado reverendo cuidado Fábio cuidado Lucas cuidado quem prega quem ensina cuidado quem lida com o ensino com o discurso isso pode levar-nos ao florescimento da nossa vaidade aqueles que estão nos visitando essa noite nós estamos usando um livro como referencial para os nossos estudos de quarta-feira que é um livro chamado pecados intocáveis é daí que nós nesse livro nós tiramos o título da nossa série de mensagens nessas essas quartas-feiras do mês de junho e no mês de julho exceto na última quarta do mês de junho que nós teremos aqui a nossa conferência vida cristã agora olha só precisamos ter cuidado por quê? um dos problemas com o orgulho é que o enxergamos nas outras pessoas mas não em nós mesmos uma coisa dos pecados intocáveis é que a gente consegue identificar nos outros fulano fulano é orgulhoso né rapaz você já viu sujeito prepotente né ele acha que sabe mais do que os outros né se é no instrumento o cara fala assim ele acha que toca mais do que os outros olha lá ele é porque é a vaidade dele e tal não sei o que né ou aquele amigo nosso Douglas que entrou para o seminário fazer seminário de música e achava que cantava até que o professor foi lá com o alfinete e furou o balãozinho dele agora você está aprendendo a cantar só eu e Douglas que sabemos mas ninguém sabe disso aqui cinco manifestações que são especialmente tentadoras aos cristãos cinco o escritor coloca quatro mas eu resolvi adicionar mais uma são elas primeiro o orgulho do moralismo o orgulho da doutrina correta o orgulho das realizações quarto o orgulho do espírito independente e quinto que foi o que eu adicionei o orgulho da reputação e quando o escritor vai tratar dessas questões ele coloca lá logo no início como que nos convidando a orar antes tira você estudar esse livro não é Maxwell então ele coloca lá logo no início qual é o pedido que ele faz ele fala assim ore comigo para que Deus revele a cada um de nós o orgulho que ele enxerga em nossas vidas a gente vê o orgulho na vida do outro fecha os olhos e não vê o nosso próprio orgulho aí o escritor entendendo ele um homem maduro sensível ele está falando assim uma vez que isso acontece essas probabilidades existem então vamos orar para Deus fazer a gente enxergar o nosso próprio orgulho para a gente parar de ficar apontando o orgulho do outro e nos esquecermos de não tratar do nosso próprio orgulho todos nós precisamos orar para não cairmos no orgulho do espírito de crítica todos nós que tem de gente que é coração está eivado desse espírito de crítica critica tudo e todos nada está bom nada está certo isso é pecado isso é um pecado do orgulho vamos voltar às manifestações do orgulho que nós listamos aí com vocês vou tentar dar conta desses dessas ramificações que eu já apontuei com vocês aí o orgulho do moralismo o orgulho do moralismo é o pecado da superioridade moral eu quero convidar você a abrir a sua bíblia sobre uma parábola que o senhor jesus contou que está em lucas no capítulo 18 que é intitulada a parábola do fariseu e do publicano você vai perceber como que publicano ou o fariseu ele se porta o senhor jesus contou essa parábola porque os fariseus eram muito diligentes em achar que eles não precisavam da graça de deus do perdão de deus porque eles se bastavam o que eles faziam estava resolvido e com isso eles se julgavam superiores aos outros vejam o que diz aí o versículo 11 eu vou direto ao versículo 11 e 12 que é o que ele fala o fariseu posto em pé orava de si para si a oração dele é aquele tipo de jargão popular que a gente usa no meio da cristandade não passava do teto era de si para si parecendo um bumerangue desta forma como é que ele orava ó deus graças te dou porque não sou como os demais homens a superioridade do moralismo religioso e de tudo mais como é que são os outros homens roubadores injustos adúlteros nem ainda como este publicano o publicano está no mesmo ambiente que ele também encurvado humilhado diante de deus olha só o que ele diz jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho pecado da superioridade moral é um pecado bastante comum entre evangélicos de vez em quando se você entrar no seu banheiro ou lá na sua suíte aquele espelho grande dá uma olhada porque talvez ele está lá esse orgulho está lá não está fora não está na comunidade você olha e lá no fundo você bate no peito eu 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 outro não mas eu e esse pecado por que que a gente é diligente a ter esse espírito porque a gente olha para a sociedade contemporânea e nós percebemos aqueles pecados que são aceitos pela sociedade contemporânea é aí que a gente cresce e começa a ter orgulho do nosso moralismo então vamos pensar em alguns dos pecados da sociedade contemporânea o grito da sociedade contemporânea e a aceitação do casamento homoafetivo dessas coisas todas não é assim mesmo isso é normal e tal a gente não está aqui não estou entrando aqui irmãos dizendo que as pessoas não tem o direito de fazer as escolhas todo ser humano tem o direito de fazer as suas escolhas e também terá que arcar com as consequências delas não é disso que eu estou falando eu estou falando dos pecados que a bíblia condena que a sociedade aceita como a reivindicação o grito da alma da sociedade contemporânea do aborto do adultério do sexo desenfreado do sexo fora do casamento da infidelidade conjugal do divórcio que acontece tudo isso a sociedade aceita aí o que acontece conosco uma vez que esses pecados que são aceitos pela sociedade aplaudidos pela sociedade não não é encontrado entre nós com essa mesma monta se bem que às vezes há muita tolerância também até no meio cristão aí a gente começa a falar assim está vendo eu não sou como essas pessoas os meus valores a minha conduta está muito acima desse comportamento dessas pessoas e a gente começa a fazer esse juízo não que a gente não deve condenar profeticamente mas a gente o faz sem ser profético a gente o faz com esse espírito com essa roupagem do orgulho por isso nós nos sentimos superiores moralmente falando nós somos maiores nós somos mais elevados isso se dá na política isso se dá entre os conservadores isso se dá na economia isso se dá em todas as ramificações que a gente julga que os nossos valores e que os nossos padrões são mais elevados aí nós subimos e olhamos para os outros de cima para baixo nós somos melhores nós somos melhores isso é perigoso isso é um sintoma do fariseu de alguém que parece que vai se esquecendo que que tudo que ele faz não tem a ver com a graça e como vencer o pecado do orgulho do moralismo primeiro reconheça que o que você faz é fruto da graça se você tem um padrão que é o padrão do reino de Deus que te alcançou que te deu novos valores éticos para viver você tem que falar assim bom, de fato eu sou diferente mas o que eu sou eu sou por causa da graça eu não sou por conta de mérito meu eu não nasci com essas virtudes eu não nasci com essas disposições foi Deus quem fez isso no meu coração porque de outro modo eu estaria exatamente como essas pessoas e talvez até pior você não faz ideia do que você seria capaz de fazer sem a graça você não faz ideia o que você acha que seria capaz de fazer é muito pior é muito pior tem gente aqui que certamente você não precisa levantar a mão não, por favor certamente você já teve vontade de matar pessoas não matou por falta de oportunidade é, não, é verdade nós somos maus mas aí nós vamos sendo envolvidos com essa roupagem desse orgulho da moralidade ou do moralismo reconheça que você é susceptível a cometer tais pecados se você olha assim você olha assim e faz aquela aquela condenação por conta desse seu orgulho você começa a se esquecer que você é susceptível você é vulnerável você também tem o telhado de vidro e pés de barro o pastor Robes já citou aqui nas quartas expondo outras passagens sobre o texto de Paulo não é aquele que pensa estar de pé veja para que não caia não é aquele que está de pé não, é aquele que pensa estar de pé veja para que não caia tomemos-nos cuidado, irmãos portanto com o pecado do moralismo segundo o orgulho da doutrina correta o orgulho da doutrina correta o presbítero presbiteriano Solano Portela escreveu um livrinho um livreto sei lá 40 páginas pequenininho que ele fala que esse é o pecado dos calvinistas esse é o pecado dos calvinistas eu recomendo a leitura é de um presbítero presbiteriano que gosta do assunto muito firme ortodoxo e ele escreveu dentre outros pecados ele diz que esse é o pecado dos calvinistas dos reformados nós precisamos ter convicção doutrinária sim a gente não pode ter uma uma salada de fruta doutrinária a gente tem que ter uma sistematização para organizar o que a gente creu para balizar a nossa conduta com base no que nós cremos para a gente saber explicar a razão da nossa esperança tudo isso é necessário para a nossa boa vivência a nossa boa dinâmica de vida cristã porém nós corremos o risco de desdenhar de zombar daqueles que não creem como cremos e nem seguem conosco seguem outros arraiais a gente desdenha às vezes tem gente que faz piadinha zombam não percebe que isso é um orgulho religioso que está relacionado à doutrina correta está arminiano aí a gente zomba ou o arminiano também pode ter o seu orgulho e zombar da gente porque a gente é calvinista eu aprendi uma coisa com o meu professor e penso que foi professor também no Ropes ele dizia o seguinte só para atitude de esclarecimento ele dizia o seguinte a gente precisa entender isso para alinhar e ter convicção ou o arminiano está certo e o calvinismo está errado ou o calvinismo está correto e o arminiano está errado mas não existe a possibilidade das ambas correntes estarem corretas ou as duas estão erradas ou uma está certa e a outra está errada eu creio que nós estamos corretos de repente seja o orgulho já sendo verbalizado nessa noite porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte que a gente tem que ter convicção o que a gente não pode em razão da nossa convicção tripudiar o outro fazer disso um ringue para uma luta de box teológico até tombar o outro a gente tem que ter convicção mesmo e tem que ter e se você está chegando na igreja presbiteriana nós somos calvinistas sim nós somos uma igreja de tradição reformada sim mas isso não deve criar em nós esse espírito belicoso brigão tem gente que quando depara com essas doutrinas tem que ir para a jaula ficar na jaula um pouco fica na jaula prende ele aí um pouco bota uma corrente aí para ele porque o cara fica raivoso fica raivoso quer brigar com todo mundo para ele ir apaziguando o coração ir amadurecendo ficar firme doutrinariamente mas também ter um espírito de amor fraterno para lidar com o que pensa diferente eu posso dizer para você você não vai para o céu porque você crê na eleição não você vai para o céu porque você crê em Cristo e na obra de Cristo é isso que garante a ida para o céu agora crer na eleição traz um sossego para a alma da gente você tem que concordar comigo saber que o sangue de Cristo foi derramado e me assegura definitivamente a minha salvação isso é um consolo maravilhoso que eu não vou me perder porque ele não lança fora aquele que vem a ele isso é maravilhoso tem um exemplo bíblico no capítulo 9 de Lucas versículo 49 e 50 não precisa abrir mas é um texto que tem um sujeito que está expulsando demônio expulsando demônio fazendo a obra de repente os discípulos chegam para o Senhor Jesus e falam assim nós proibimos esse cara aí porque ele não segue com a gente é o Senhor Jesus o que é isso? não proibais ele quem não é contra nós é por nós disse o Senhor Jesus não, mas se não segue conosco ora vai para a margem da teologia o espírito o orgulho da doutrina correta manifestação essa manifestação aqui ela faz com que pensemos que somos espiritualmente superiores nos esquecemos que a gente chegou a uma compreensão mais profunda mais consistente dentro de toda a escritura foi por pura graça foi por pura graça deixa eu dar uma dica para você teve uma vez depois da ressurreição do Senhor Jesus ele vai os discípulos estão confusos não conseguem eles não conseguem concatenar a sexta-feira da paixão com o domingo aquilo está confuso eles não o Senhor Jesus retoma encontrando com eles aqui e ali e acolá trazendo a escritura do antigo testamento é necessário que o filho do homem padecesse morresse fosse sepultado e no terceiro dia ressuscitasse o Senhor Jesus começa a corrigir os equívocos deles e aí gente é impressionante porque em Lucas no capítulo 24 a partir do versículo 44 eles ficaram quantos anos com o Senhor Jesus quem aqui se lembra quantos anos aproximadamente três anos vamos arredondar três anos mais quarenta dias depois da ressurreição três anos e quarenta dias vamos colocar dessa forma ok e aí o texto vai dizer o seguinte que depois desse tempo Senhor Jesus ensinando o texto fala assim então desabriu o entendimento para compreender as escrituras eu pergunto a vocês quem ensinou aqueles homens durante três anos o Deus encarnado ele era um professor mediano ou ele era o top o fantástico o melhor o excelente o Senhor Jesus era o excelente o autor das escrituras e o Senhor Jesus não chamou eles de cabeça de bagres cabeça de bagres miseráveis às vezes a gente faz exatamente assim porque o outro não entendeu coisa que a gente já entendeu aí a gente quase fala com o outro né rapaz parece que tem minhoca na cabeça cabeça de camarão tem a mesma coisa que tem na cabeça de camarão na sua cabeça não entende a gente não fala mas dá vontade de falar né a gente tem que ter como modelo o Senhor Jesus gente para lidar com as pessoas seja firme doutrinariamente mas para de zombar dos outros espere a oportunidade para com amor e humildade compartilhar com eles o que você crê como vencer o pecado do orgulho da doutrina correta primeiro defenda a sua convicção bíblica com humildade seja humilde segundo defenda a sua convicção bíblica com amor com amor pela escritura e com amor pelo outro terceiro defenda a sua convicção bíblica com paciência tenha paciência se Deus tem paciência com a gente meninos teimosos que insistem escutam uma vez duas vezes três vezes outra vez e novamente e assim ainda assim não entendeu exaustivamente todo o desígnio de Deus por que a gente é assim a relação de John Wesley e George Whitefield conta-se lá eu não sei se vou colocar na mesma ordem mas depois pastor Ropes que gosta de biografia vocês podem perguntar e talvez ele diz aí a ordem mas conta-se que chegaram pra eles porque John Wesley era arminiano e Whitefield calvinista aí sempre tem gente querendo jogar areia ali e tal um enviado de satanás querendo criar confusão entre os servos de Deus não é não? coisa do diabo joga uma areiazinha na farofa aí pra atrapalhar o negócio aí alguém parece chegou pra um deles eu não sei aí não sei se foi a ordem a ordem qual qual seja perguntou vou colocar aqui como sendo John Wesley John Wesley o que você acha de Whitefield? aí ele falou assim eu convidaria pra ele pregar no meu funeral e aí voltaram pra Whitefield vamos ver né calvinista né Whitefield o que você acha você acha que vai ver o John Wesley lá no céu? aí ele falou pô não ele vai estar tão perto de Deus que eu vou ficar impedido de vê-lo que lição de humildade de homens tão maduros tão robustos quem já leu alguma coisa de Whitefield fala assim cara que impressionante que evangelista que pregador maravilhoso e o cara mesmo sabendo que o outro era de uma corrente teológica que não tem nada a ver exceto na pessoa do senhor Jesus não é o cara fala ele vai estar tão perto de Deus que eu vou ficar impedido de vê-lo mas nós não lemos uma meia dúzia de artigos de blogs né dois livros de Márcio Lloyd Jones não sei quem a gente supra sumo da teologia ah para com isso diferente sim porém também tolerante é tolerante com o erro pessoa lhe dá com a pessoa que relógio miserável orgulho das realizações orgulho das realizações também é outro pecado que ele manifestação ramificação do pecado o equilíbrio da convicção da causa e efeito na espiritualidade é aquele negócio assim eu fiz eu realizei e como efeito disso eu sou melhor eu preciso ser reconhecido eu preciso ser elogiado e aplaudido acho que sou melhor por causa daquilo que eu realizo porque afinal de contas eu sou o cara é como dois alunos numa mesma escola estudando os mesmos assuntos a mesma disciplina e um passa assim na beiradinha sabe quando o professor coloca lá a média é seis e o menino passa exatamente com seis o pai meu Deus do céu quase que eu fico tenho que pagar mais um ano para esse menino que ele repete de ano seis e o outro não passou com louvor todo mundo os pais fazem aquela festa e tal e compra não sei o que o menino vai e recebe uma viagem para Disney lá para Orlando e não sei o que porque afinal de contas foi até homenageado na escola recebeu medalha e tal e tal aí o pai daquele menino fala assim olha meu filho que menino extraordinário só tira dez tem pai que até fala se tirar nove eu disciplino toma o celular orgulho das realizações acontece muito no âmbito da família bem sucedida meu filho minha mulher meu marido isso minha casa e não sei o que eu fiz acontece não sei o que acontece muito por causa do desejo de reconhecimento a gente quer ser reconhecido no trabalho no estudo no ex da academia já viu a pessoa está malhando e tal aí dois meses perdeu dez quilos aí aí eu numa crise existencial danada a coisa está degringolando mesmo estou sim meu Deus do céu e o cara lá esnobando a gente fermento nós gostamos desse negócio fermento que gesta o orgulho do pecado da realização é ingratidão pessoa ingrata seu filho tirou boa nota Deus é que deu essa capacidade a ele às vezes ele tem um raciocínio mais rápido que o outro menino não é mérito dele é Deus quem deu isso se a gente fez isso aquilo outro é Deus quem deu isso para a gente se a IPG2 se a liderança da IPG2 se os ministérios da IPG2 fazem alguma coisa que outra comunidade observe e fala assim puxa é modelo vou lá aprender com eles pastor o que está acontecendo aí chega aqui a gente é capial a gente fala assim a gente está fazendo nada a gente só está pregando mesmo o evangelho não tem nada mirabolante mas as pessoas querem saber não querem mas a gente corre o risco de falar não mas a igreja e coloca um a IPG2 não isso é graça de Deus o que está fazendo é que a gente está pregando o evangelho é só isso e é só isso tem que fazer mesmo e no final das contas a gente tem que falar assim só servo inútil veja o contraponto com a ingratidão olha aí esse eu vou ler com vocês título 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios versículo número 7 diz assim pois quem é que te faz sobressair quem é que te faz sobressair pergunta retórica e que tens tu que não tenhas recebido e se o recebeste por que te vanglorias como se não tiveras recebido por que essa igreja e especialmente esse capítulo esse povo estava lidando com o pecado da soberba volta falando quem é que te faz sobressair que tens tu que não tenhas recebido tudo que vocês tem tudo que vocês estão fazendo na verdade veio de Deus vocês estão não sei por que que vocês estão aí batendo no peito como vencer como vencer o pecador o orgulho da realização primeiro reconheça que tudo vem de Deus tudo vem de Deus saúde vem de Deus trabalho vem de Deus ah rapaz pastor antigamente quando eu cheguei nessa cidade quase que eles convidavam a gente para ser servidor público tem gente que parece que ia trabalhar assim e de repente depois virou servidor público já viram esses casos? hoje não hoje vem gente de onde? do Espírito Santo Rio de Janeiro São Paulo Nordeste inteiro do Norte do Centro-Oeste tu fica entulhado de gente aqui os hotéis não comportam porque todo mundo vem fazer prova de concurso aí o seu menino passa você cara deixou pra trás 10 mil pra trás tinha não sei quanto ele bateu todo mundo foi Deus meu amigo Deus tinha aquela vaga pra ele ele estudou tudo bem mas o armazenar o conhecimento e aplicar é coisa de Deus estou vendo uma irmã querida que está aqui e esse dia eu estava tomando um café com ela e o esposo e aí eles falando que na pandemia chegaram aqui ela veio com a cara e a coragem na fé veio caminhando pela fé mesmo e tal pra concluir o doutorado dela e o marido foi encarar cuidar da esposa ser o provedor e aí ele foi trabalhar como Uber e aí chegou a pandemia você vai assistir quem? quem é que vai viajar com você na pandemia? aí ele disse que botava gasolina e estava meio que botava 50 e tirava 13 reais alguém falou com ele olha vai ter um concurso aí mandou pra ele lá e ele então no Uber parava, estudava não sei o que aproveitando o tempo passou e ele entende e ela entende e eles entendem que foi Deus porque Deus trouxe eles pra cá Deus tinha esse presente pra eles mas às vezes não a gente a gente está naquele não, é mérito é meu e tal o que tem que fazer? como é que vem? transfira a glória pra Deus para de tentar reter a glória que não é sua a glória é de Deus quer que eu paro aqui? termino gente por causa da hora? quer que eu dou conta dos outros dois? honestamente crente não pode mentir não quer que eu termino? então vou terminar então o orgulho do espírito independente duas áreas pelas quais esse pecado se manifesta primeira resistência à autoridade é um negócio que a gente vê hoje bem materializado os meninos então pelo amor de Deus eles não suportam esse negócio de de autoridade de obedecer falar com eles eles parecem que não conhecem segundo pela insubmissão porque uma coisa está atrelada à outra muito comum na vida de jovem jovem sempre acha que sabe mais então eles não querem se submeter no tempo da polarização política tinha um menino aí ele me ligou estava lá em Vitória de Férias ele falou assim pastor eu vou botar no grupo aqui um posicionamento político e tal não sei o que eu falei não, não faz isso não os grupos não foram criados para isso é orientação do conselho os grupos é para comunicar as nossas atividades pessoalmente você pode discutir seu ponto de vista político e tal não tem problema nenhum isso é problema seu de quem está te escutando sabe eu virei eu desliguei o celular daqui a pouco olhei o que ele tinha feito botou o negócio lá aí a gente precisa ficar lá de Vitória tentando pagar incêndio não gente não é isso não tal ou cuida aí vê esse conversa com esse menino aí tal esse espírito revolucionário arredio que promove espírito de facção por quê? porque tem esse espírito de independente não se submete não se curva qual é a roupagem desse pecado dessa manifestação desse pecado o pecado do orgulho tem como vestimento a autoconfiança o orgulho é uma autoconfiança que a pessoa tem o espírito de autonomia que rege o coração do soberbo ele confia que não precisa de nada nem de ninguém eu me basto ele não se submete de jeito nenhum como vencer esse pecado do orgulho da independência do independente do espírito independente primeiro aprenda a obedecer se Deus está falando acolha o que Deus está falando escute o que a liderança está falando a liderança está falando aquilo que a liderança está falando é bíblico é de Deus se harmoniza com a escritura então acolha obediência é um princípio espiritual segundo aprenda a confiar você pode ler o que está aí em provérbios pode a igreja toda confia ao invés de botar a confiança no seu próprio entendimento na sua própria força confie de todo o coração em Deus é assim que se vence e por fim pecado da reputação orgulho do pecado da reputação do status pessoas de poder que tem poder que ocupa determinados cargos são muito afeitas a essa ramificação do orgulho esse esse camarada aí Herodes no capítulo 6 o registro de Marcos ele é aquele camarada que casou com a irmã ou com a esposa do irmão estava vivendo em adultério aí João Batista João Batista não aliviava não aliviava os religiosos estão indo lá para o Jordão para ser batizado para ele o que é que ele diz como é que ele se dirige ao povo não ele só avisa raça de víboras quem vos induziu a fugir da ira vindoura o machado já está posto a raiz a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo aí o Herodes que gostava de ouvi-lo de certo modo ele não aliviou e olha o que ele diz aí no capítulo 6 versículo 18 pois João lhe dizia não te é lícito possuir a mulher de teu irmão já pensou? você chegar para um político aí reconhecido e falar assim rapaz você até tem um discurso bonito mas você está vivendo na contramão você é um pecador miserável precisa se arrepender e Herodias a mulher por sua vez que acontecia com ele o odiava querendo matá-lo e não podia ele condenava o pecado do homem o rebarba ela ficava curiosa miserável se meter na vida da gente porque Herodes temia João sabendo que era homem justo santo e que o tinha insegurança e quando o ouvia ficava perplexo escutando de boa mente ele até parava para escutar o camarada e chegando o dia favorável em que Herodes no seu aniversário natalício dera um banquete aos seus dignatários olha só quem tem os ministros só tem gente importante aos oficiais militares aos príncipes os principais da galiléia entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convívos então disse o rei a jovem pede-me o que queres e eu te darei e jurou-lhe se me pedires mesmo que seja metade do meu reino eu te darei saindo ela perguntou a sua mãe que pedirei puxa vida e esta respondeu a cabeça de João Batista não quero nada de reino eu quero que tira esse homem do nosso caminho no mesmo instante voltando apressadamente para junto do rei disse quero sem demora que me des num prato a cabeça de João Batista entristeceu-se profundamente o rei mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa os homens importantes não lhe a quis negar e enviando logo o executor mandou que lhe trouxesse a cabeça de João Batista e ele foi e o decapitou no cárcere orgulho eu não posso mudar minha palavra diante dessas pessoas importantes dizer que não é isso que isso não é justo que isso não é legítimo eu volto atrás eu volto atrás orgulho da reputação orgulho da reputação pessoal irmãos tem muitos casamentos que estão aprodescendo estão se deteriorando por causa do orgulho da reputação às vezes chegam para conversar com a gente e a gente fala assim mas quanto tempo vocês estão vivendo isso aí cinco anos seis anos oito anos mas por que vocês não procuraram com vergonha reputação reputação miserável que está apodrecendo e aí já não tem mais solução entendeu orgulho da reputação familiar os pecados são ocultados sob sete chaves não é nossa família não podemos ficar expostos eu escutava esse dia um podcast a moça dizendo que o menino com 14 anos e com a irmãzinha deficiente cadeirante já entrando para o estágio fazendo a transição para ser uma mocinha o irmão violentou a irmã cadeirante a engravidou era gente crente de igreja o que a família fez botou panos quentes falou não alguém entrou na nossa casa isso aconteceu violentou o que o cara fez foi acobertado pelos pais de igreja religioso casou e quando casou violentou as próprias filhas se tivesse tratado aos 14 anos se tivesse pegado o couro de finado boi como o pai diz lá na roça e puxado no lombo dele mandado ele ir para aqueles presídios de adolescentes talvez tivesse dado um outro rumo famílias que ocultam seus pecados por conta da reputação tem que tratar gente isso é orgulho isso é orgulho é óbvio que não dá para chegar aqui no domingo nem eu vou lhe fornecer o microfone pastor quero contar para toda igreja podridão lá da minha casa não não precisa disso vá na sala do pastor robs conta para ele vamos como vencer o orgulho da reputação primeiro lembre-se da advertência lembre-se da advertência a soberba precede a ruína e a altivez do espírito e a altivez do espírito a queda lembre-se da advertência fala gente eu não posso mais ficar desse jeito eu não posso mais viver desse jeito segundo apegue-se a promessa olha que beleza do livro de profeta do profeta Isaías mas o homem para quem olharei é este que homem é este o aflito e abatido de espírito que treme da minha palavra é esse homem que eu vou dar atenção esse homem que eu vou botar os meus olhos é esse tipo de gente que atrai-me obrigado pela paciência eu concluo gente que comete gente comete o pecado do orgulho é gente que comete não é A e nem B não se trata de um pecado de uma classe específica de pessoas é um pecado cometido por gente que tem dinheiro gente que não tem dinheiro gente intelectual e gente que é inculta crianças e anciãos tem crianças que mostram assim o orgulho delas mulheres homens não importa a classe social nem a faixa etária gente está susceptível ao pecado do orgulho o que nós precisamos entender todos nós temos alguma faceta de orgulho talvez você olhou essas manifestações fala nenhum desses aí bateu mas deve ter alguma faceta talvez não tenha sido pontuada que nenhum aspecto que você tenha deixado florescer mas de alguma forma há alguma coisa em você em nós nós precisamos confessar o nosso pecado de orgulho e nos arrepender seja ele de que natureza for em que dimensão ele tenha se manifestado agora sabe que é maravilhoso maravilhoso nós precisamos saber que aquele que é manso e humilde de coração morreu pelo nosso pecado de orgulho ele pode nos revestir de espírito de humildade ele morreu pelo nosso orgulho lá na cruz lá na cruz ele bradou está consumado na cruz ele pegou todo o escrito de dívida que era contra nós lá estava o seu orgulho o meu orgulho e ele cravou na cruz conquistou para nós e quer nos vestir de um manto de um avental de humildade para sermos parecidos com ele e olha só o que esse teórico disse um livro maravilhoso humildade verdadeira grandeza é o título do livro olha o que ele diz sou um homem orgulhoso buscando humildade pela graça de Deus não pense que esse pecado é do dê uma olhadinha uma espiadinha no seu próprio coração e quem sabe você vai encontrar fôlego para buscar pela graça de Deus ser uma pessoa humilde porque se por um lado Deus resiste o sober por outro lado aos humildes ele concede a sua graça Deus que você seja uma pessoa hoje para ser contemplado com muita graça com abundante graça ser uma pessoa que está nos lombos de Cristo está unida ao Senhor Jesus e portanto vivendo de um modo humilde para a glória de Deus quero convidar você a ficar em pé orar o reverendo Robson vai empetrar a benção mas vamos concluir esse momento Deus bendito aqui neste lugar por tua graça e misericórdia tem gotejado a tua doutrina o Senhor tem nos alentado tem nos instruído tem nos confrontado mas tem também nos consolado com o santo evangelho do Senhor Jesus eu te louvo cada família aqui representada nessa noite e ora ao Senhor para que o Senhor trate o nosso coração para que o Senhor remova o lodo a sujeira do nosso coração e torne o nosso coração limpo puro um coração igual ao coração do Senhor Jesus é a canção que nós costumamos entoar neste lugar abençoe-nos ó Deus arranca de nós todo e qualquer espírito de altivez de arrogância e nos banha com a graça da humildade para que sejamos parecidos com o Senhor Jesus e se porventura no nosso meio pessoas que têm lutado com esse pecado que elas voltem para casa nessa noite entendendo que Jesus morreu também por este pecado que ele levou na cruz as nossas mazelas e conquistou para nós definitivamente redenção te louvamos em o nome dele amém esse é bom amém